Eu sei como é que puxa a língua do saco, faz 3 meses que eu jogo isso aqui, eu to brincando. Para de dar hate, por isso que não vem nada, você não confia no coração das cartas? Naruto X Boruto Ninja Voltage No caso, para quem não sabe, o rekit é os novos juts do personagem E o step garantido é para você conseguir os juts antigos, a ultimate antiga, entendeu? Só que estava demorando um pouco, eu falei, mas não é possível que ele não vai trazer o step garantido do ultimaro E trouxeram hoje, mano, aí eu vou estar fazendo um vídeo para vocês aqui E partiu, entrando na hora eu vou jogar alguns tickets também, quem sabe a sorte está do nosso lado, né? Tirou um ultimate em 8 tickets, acho difícil, mas vamos lá, partiu! Beleza galera, estamos aqui no game novamente, só alegria, eu to upando geral aqui, mano Para quem não viu ainda, mano, eu já consegui upar minha base para o level 20, tá vendo? Level máximo, e tem até umas shinobits para pegar aqui, eu vou até deixar pegar com vocês aqui agora Tá vendo? 50 shinobits aqui pela base no level 20, mais 5 por ter chegado a Liga Junin, mano, só alegria Liga Chunin, Chunin, Chunin é meu filho, né? Chunin é outra coisa, mano, não é o Junin não, mano Beleza, Chunin, aí fomos para 1150, boa! Eu to jogando bastante ataque missão, para mim conseguir subir os pergaminhos também, galera Deixa eu ver se eu mostro para vocês rapidão aqui antes de começar o sumo, jogo rápido Com 1700, tá vendo? Acho que com 4000 já começa a ganhar shinobits, tipo uma quantidade boa por a cada quarta-feira Você ganha, sei lá, umas 35, 50 shinobits, já ajuda, né mano? Já é 200 no mês, tá vendo? Compensa demais, porque daqui uns tempos não vai ter como nem, tipo a base, você ganha 50 por upar até level 20 Mas e agora? Não tem mais base para upar, entendeu? É verdade, quer dizer, às vezes não Mas vamos entrar aqui no Salmos, mano, para não enrolar tanto Aqui o Step garantido, galera O primeiro Step aqui é 350, né? E no Step 3 aqui, ó, tem o Ultimate garantido aqui do Orotimaru, né? Não Que nem o Orotimaru antigo A galera reclama demais, mano, desse Orotimaru aqui Fala que é uma porcaria, não sei se é verdade, mano Aí vocês decidem, vocês gostam do personagem, vocês quiserem jogar, mas eu não recomendo também não, mano Porque o novo aqui, mano, é esse que compensa, cara Nesse que compensa, porque ele está muito apelão, velho, na moral mesmo Edotensei Muito louco Nossa, muito louco mesmo Então vamos ver aqui, detalhes, né? Os Drop Rate é normal, só que Summonando aqui, no caso, se você fizer os 3 Steps Vai ser o Ultimate garantido do Orotimaru antigo, isso daí é certeza, tá? Descendo um pouco aqui, ó, 3 Steps, né? 3 passos o Salmos aqui Aqui, ó, 1, 4 Estrelas ou mais no segundo Step, né? E no terceiro Step, no caso aqui é Ultimate, Multiple Strike em Shadow Snake é garantida, beleza? Pelo que eu vi, mano No caso, o primeiro aqui é o seguinte, galera O C vai sumar os 10x, no caso vai estar mais barato, vai estar 350 de nobit Aqui não tem chance de vir nada, pode vir qualquer coisa, pode vir Ultimate na sorte aí de outro personagem Aí no segundo aqui, ó, vai ter uma carta 4 Estrelas garantida do Orotimaru antigo, beleza? E no terceiro Step aqui, vai ter 500 de nobit, no caso o preço, né? No segundo é 400, não, no primeiro é 350 No segundo é 400 e no terceiro 500, dando um total de 1.250, beleza, é isso mesmo E aí no terceiro aqui você gasta 500, mas pelo menos vai vir Ultimate garantido, ó Se bem que, eu não sei se é boa, eu acho que não é boa essa Ultimate, não dá dano, sei lá, mas funciona É Manipulate, vocês podem ver que é Manipulate a natureza dela E a 4 estrelas dele é de ataque, mano, é de ataque e é Manipulate também Os dois é Manipulate, beleza E galera, pra não ficar tão vazio esse vídeo aqui, você fala só, nossa, você entra e não sumona nada Eu vou sumonar, velho, vou sumonar meus 8 tickets que eu tenho aqui, velho A sorte está do nosso lado hoje, se você quer duvidar tanto vai vir o Madara pra nós, mano Vamos lá, então vamos começar sem pulação, velho Nossa sapinha, ajeita pra nós do lado aí, vai Cara, se ele trouxer um Ultimate, velho, qualquer Ultimate tá bom, que eu não tenha, né? Seguiu do Madara e meu ainda Tem muita gente tirando a ult do Madara nesse ticket aqui, cara Mas se der essa mesma sorte Ah, velho Tô gostando bem já, hein Beleza, Status, galera, ó Uma boa dica que eu dou pra vocês Tá vendo essas cartinhas de status aqui que não tem o Juts, tá vendo aqui, ó? Não há nem Juts ou Ultimate, tá escrito aqui, né? O que vocês fazem com ela? Vocês upam até 5 estrelas Upa até 5 estrelas Depois você vende, mano Dá 5 mil daquela conaisinha que você precisa pra upar a habilidade do personagem Compensa demais, mano É uma dica boa, mano Se vocês não for usar outra 3 estrelas também de outro personagem que seja Juts Ah, mano, não vou usar agora Vai lá, vende É, upa ela pra 5 estrelas e depois vende, mano Dá 5 mil, velho O que é essa, cara? Moralzinho, mano Pensa demais Beleza, essa aqui é a outra cor vendeu Eu tava com ela agora há pouco, mano Acabei de fazer esse esquema Upei E vendi depois Vou até fazer isso com vocês nesse vídeo Se não for ficar muito grande Tá com 5 minuto e 20 Acho que dá pra mim fazer Desvaco, eu não sou ruim, velho Tô brincando Brincadeira É zoeira, mano Tudo não é zoeira Opa 4 estrelas Imagina eu vendo uma darinha aqui Beleza Vem, vem o catuzinho do Madara Vai, só pra nem Ficar mais ou menos do jeito Uh, gelei agora, hein Boa Pô, mas é uma nova do Sai, né Sai daqui Bom, então Sapinho Pilantrinha Boa Dá aquela brilhadinha pra nós, mano Que brilhadinha colorida Beleza A skinner vai usar, mano Se eu não me engano a skinner vai usar Ou não, né Eu não sei se ele tem mais de Mais de 3 juntos já, mano Eu tenho a ultimate do Shino E eu tava vendo, mano O Shino é bom, cara Pra invadir Porque ele tem um esqueminho Que ele manda os Os mosquitinhos na frente E eles vai Eles vai desativando as armadilhas, cara Compensa Se eu ocupar ele Não, isso que eu já tenho, hein Ó, tem 3 chances ainda de no Madara, hein Aqui é 0,0002% de Nem isso, cara Nem isso, filho Beleza, vamos lá Porcaria, velho Parece que vai vir douradinha Dá a impressão que vai vir dourada, mano Mesmo assim não vem, cara Dá a impressão que vai vir douradas Eu sei como é que puxa a língua do saco, velho Faz 3 meses que eu jogo a skin, tô brincando Para de dar rage, velho Por isso que não vem Por isso que não vem nada, cara Você não confia no coração das cargas? Ixi Se eu tô ruim aqui Imagina eu posso sumonar a Shinobiti de verdade Então eu tô ferrado, cara Aí não compensa, não Capaz de vir um garantido Eu não consegui tirar nada ainda De tão sortudo que eu sou nesse jogo aqui Eu não? Não é não, velho Ó Ó Quem sabe, hein, mano Achei que fosse a amarelinha, cara Sakura já tem Sakura Beleza, vamos vir aqui agora para me vender rapidão Para mostrar para vocês como funciona Vamos supor então que vocês tenham tirado uma carta que vocês não vão usar No meu caso aqui eu tirei umas 3 estrelas aqui que não é Que não é de Jutsu, quer ver? Vamos pegar... Aqui ó, Deidado Vou upar ela Beleza Vou upar ela com uma haste chakra Beleza, voltou Vem aqui, upa ela aqui ó No caso de level 4 4 estrelas para 5 estrelas Não, de 3 estrelas para 4 estrelas primeiro, né? Buguei, perdão Beleza, upei ele aqui Vamos aqui, vamos upar de novo, né? Beleza, chakra tem de sobra, mano, por enquanto Pelo menos por enquanto, né? Volto lá Agora eu vou upar até 5 estrelas De 4 para 5 estrelas Agora sim Aí depois que se upar para 5 estrelas Você não precisa ir lá e upar a carta para o level máximo, entendeu? Que vai dar a mesma quantidade Aí você vem aqui em vender Não pensa duas vezes, né? Taca o Deidado em aqui por 5 mil, mano Compensa, velho Na moralzinho mesmo Cadê aqui? Olha, essa daqui eu vou vender também De Itachi, tá vendo? Compensa eu vender ela Porque ela... Mentira, eu vou vender ainda não Não estou nem usando ela Vou vender ela sim Eu quero só dar status aqui, ó 10 mil, mano Para a conta do pai, tá vendo? Compensa, mano Aí aonde... Ah, mas aonde custa essas kunai? Para quem é iniciante, né? Vem aqui no Shinobi, né? Se o caso ele tiver 6 estrelas já No caso do Naruto aqui, ó Habilidades, ó Um Locket habilidades Desbloquear habilidades Você vem aqui E aqui você consegue upar, tá vendo? O passo aqui vai aumentando, ó 1.200, 2.000, 4.000, 5.000, entendeu? Você tem que ter no mínimo 150 mil para ser um bom personagem Dependendo do personagem Se tiver 2 Ultimate Aí gasta mais, entendeu? Mas é mais ou menos Essa base aí, galera Então Esse vídeo aqui foi só para mostrar para o outro A gente fazendo aqui, ó Surprise Attack Mission A Sun, né? Mas por enquanto eu não vou fazer não, mano Talvez depois que eu encerro esse vídeo Que eu faço Só que eu tenho que editar o vídeo para vocês, né? Então, galera Esse vídeo aqui foi mais informativo, né? Para mostrar o Samus do Orochimaru Que está tendo aí Eu acho que não compensa, mano Fala aí para nós se compensa Tipo Se perguntem nos comentários Um respondendo o outro Se alguém gosta desse Orochimaru aqui Eu acho que o antigo não compensa, mano Se for gastar, gasta no novo Então, galera Até a próxima live de ouvido Muito obrigado pela força E tamo junto Na coça É nóis! Falou, galera Tchau, tchau